Bom lá, futuros subofissores casançados da Marinha do Brasil! Esse módulo aqui é a unidade de ensino 7 de intendência. Não tem um nome aqui, eu vou colocar pra vocês aqui. Tá aí, unidade 7, estrutura básica da gestão patrimonial. Aí a gente, naquela continuidade, sempre, como de costume aí nessas unidades de ensino, a apresentação aí do módulo ao aluno, com boas-vindas, né? E aqui, unidade de ensino, que é a 7, noções de gestão patrimonial. Então, agora, os tópicos dos objetivos, né? Que é aquilo especificamente, exatamente o que você tem que focar aí dentro do seu estudo. É o conceito de gestão patrimonial, a estrutura funcional da gestão patrimonial, estrutura organizacional da gestão patrimonial e a estrutura patrimonial da gestão patrimonial. Bom, de início, conceito. O que é a gestão patrimonial? É tudo aquilo que compreende as atividades administrativas e contábeis que possuem a finalidade do controle patrimonial. Aí o controle de quê? Dos bens da Fazenda Nacional. Por quê? Aquele computador que tá na sua sala, lá no seu setor de trabalho, lá na Marinha, ele não é seu e nem é da OEM. Ele é um bem da Fazenda Nacional. E como bem da Fazenda Nacional, ele tem que passar por fiscalização, né? De agentes responsáveis pela administração ou guarda desses bens. E essa estrutura de gestão patrimonial, ele tem essa finalidade aí de controlar esse material, fiscalizar e guarda a guarda desses bens também. Isso tudo pra evidenciar a composição do patrimônio da Marinha. E aí a gente vai ver qual é o funcionamento desse processo. Aí tem o propósito de gestão patrimonial. Bom, ele vai processar, vai transformar isso em documento, definição, vai manter esse material e, por último, fiscalizar e produzir. Nada de muito esdrúxulo aqui. Vamos lá. Dentro do propósito de gestão patrimonial, temos seis observações aí. A primeira delas é aqui. Processar a gestão dos bens patrimoniais em estoque e imobilizados na OEM. De forma compatível com sistemas contábeis existentes. Sistema integrado da administração financeira do governo federal, já vou falar sobre isso. Os sistemas de controle do material da Marinha também vamos falar sobre isso. Exemplo de sistema material da Marinha é o CISMAT. Para que os fatos administrativos correspondentes sejam registrados e contabilizados do mesmo em todo o sistema. Aí, não é para decorar não, tá, gente? Isso aqui é só para dar um entendimento melhor para vocês aí. Vamos lá. Esse CIAF aqui. A gente já viu aqui, ó. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Você já deve ter ouvido lá, toda vez que você for no setor, em algum momento dessa sua carreira aí, for lá no setor de tendência, fazer uma aquisição de material, você vai falar de nota de empenho, né? A nota de empenho é realizada aí através desse CIAF aí, desse Sistema Integrado. E ele não é só de Marinha não, tá? Ele engloba também as outras coisas armadas e torna os públicos. Então, fica no Brasil isso aí, tá? Esse CIAF, ele tem que estar com as mesmas informações, claro, com sistemas diferentes, né? Mas no final das contas, o saldo dessas informações tem que ser o mesmo. Por exemplo, na Marinha, a gente tem um sistema de controle material que a gente conhece como CISMAT. Aí, muita gente no passado chamava isso de CISBENF, né? Hoje é CISMAT. Acho que entrou em vigor desde 2011, esse CISMAT aí. O CISMAT, ao final de todo mês, ele tem um relatório. Esse relatório, se você filtrar, se você acessar o CISMAT, filtrar de maneira geral, um desses relatórios aí, você vai ver no final um valor total por contas. É um extrato. Inclusive, nesse extrato tem o valor da depreciação mensal também, que eu já vou falar sobre o que é. Então, esse extrato aí, dizendo todo o valor de cada mobiliário e também desse estoque, ele tem que bater com o mesmo valor lá no CISMAT. Por exemplo, eu tenho uma conta, vou chutar aqui um número, tá? Eu tenho a conta 01. Vamos supor que essa conta 01 seja referente ao mobiliário. Então, vamos lá. Móveis, né? Cadeira, mesa, sofá, poltrona, mesa de centro, pulpo, essas coisas imobiliárias. Vamos supor que lá no CISMAT eu tenho nessa conta 01 10 mil reais. Aí está lá o extrato mensal, lá. Conta 10 mil reais. Quando eu for lá no Ciaf, no Ciaf referente à minha OM, vai ter uma conta 01. E lá tem que custar 10 mil reais igual no CISMAT. Aí, mas como é que, ômega, como é que esse negócio de depreciação? Então, todo mês o bem sofre uma depreciação. Então, você tem que lançar essa depreciação no CISMAT. E, admito, no CISMAT ele já gera automaticamente, né? Aí você mensalmente pega, você não, o fiel de material, né? Vai pegar esse extrato depreciativo, vai lá no Ciaf e lança com o código correspondente o valor que foi depreciado referente a essa conta. Isso é feito para todas as contas. Mas o que você tem que entender aqui, não é como é esse processo, não. Eu falei só para você entender como é que funciona. O que você tem que entender aqui é que Ciaf e CISMAT tem que estar conversando e os valores tem que bater. Olha só, até os centavos, tá? Se estiver pegando centavos, dá ruim. Tem que bater a conta exatamente nos dois sistemas. Vamos lá. Bravo! Documentar, registrar e demonstrar os resultados dos atos e fatos administrativos relativos às transações efetuadas com bens patrimoniais. Por exemplo, você vai transferir uma cadeira do seu setor, vamos supor que você trabalha no setor de apoio e vai transferir uma cadeira para a intendência. Então, quando você transfere a cadeira, a cadeira não vai só com uma CP não, ó, de agarra não, não. Você vai lá no CISMAT, você faz uma CP pedindo para o fiel de material tirar essa cadeira da sua carga e colocar na carga de alguém lá na intendência. Isso vai ser uma nota de movimentação de material. Vai sair da conta de alguém, da responsabilidade dos CISMAT de alguém e vai para outro. Então, isso é uma responsabilidade também desse processo de gestão patrimonial, né? Você tem que documentar, registrar e demonstrar os resultados. Esses atos administrativos, isso também entra no processo de base, tudo isso aí entra nisso também, mas o item bravo aí fala de documentar e registrar. Char, definir e controlar as responsabilidades pela gestão, uso e guarda e conservação dos bancos. Ele sabe que quando você embarca num determinado setor, tem um material no setor imobiliário, seja o que for, esse material é registrado e a gente diz que está na carga. Está na carga de alguém. Significa que em algum momento, esse indivíduo foi nomeado para assumir essa carga e está responsável pela guarda daquele material. Aí, por exemplo, você vai passar a função para um outro candango. O que o candango faz? Vamos emitir aquela nota, aquele extrato de tudo que tem. Ele vai conferir uma por uma. E se todo o material que está no papel estiver presente, físico, no local, ele vai assinar assumindo a responsabilidade para aquele material. Geralmente, você faz isso quando desembarca, você é responsável por um desses bens que vai sair do setor, vai desembarcar da OEM, você passa a carga desse material para o próximo militar que vai assumir a guarda dele. É disso que ele está falando. No delta I, manter atualizados os valores contábeis desses bens patrimoniais em relação à variação da moeda e que são expressos ao seu estado de conservação, decorrente de desgaste ao longo do tempo e obsolescência. Isso aí entra no contexto da depreciação. Mas vamos supor, eu comprei um computador, o computador é antigo. Eu comprei um computador há 30 anos atrás. 20 anos atrás. Hoje, na época, o computador valia R$ 2.000. Hoje, esse computador não vale mais nada. Mas quando você olhar, muitas vezes acontece, se você olhar na papeleta lá da carga, no TRI lá, da carga, você vê que o computador, que já nem funciona mais, está valendo R$ 2.000. Quer dizer, não foi registrado, não foi controlado, não foi atualizado o valor contábil dele no decorrer de todos esses anos. É disso que ele está tratando. O controle de gestão patrimonial, ele visa também fazer com que esse material, ele perca o seu valor no decorrer do tempo, para que depois você possa até solicitar uma baixa dele. Por exemplo, ó, é inservível, não funciona, não tem conserto, não é monetariamente viável consertar, porque vai acabar gastando mais, então vamos dar baixa do material. Então, tudo isso é levado em conta mesmo. E esse item delta aí fala sobre atualizar os valores. Isso é muito importante para você que é encarregado de incumbência, né? Você é responsável por incumbências aí do CISMAT, do CISBEN, né? O antigo CISBEN. Então, é importante que você esteja sempre monitorando aí se o material realmente está sofrendo a devida depriação. Se não tiver, tem que procurar o fiel de material e participá-lo aí, possivelmente com medo de CPs, porque algum erro no sistema está acontecendo, que o material não está depreciado. Eto. Fiscalizar e efetuar a tomada de contas dos responsáveis por esses atos, fatos administrativos, quanto aos aspectos contábil, formal e legal. Isso aí é o seguinte. Mensalmente, o fiel de material tem que fazer a sua comprovação e levar lá para o agente fiscal, né? Então, é disso que ele trata. Isso aí é fiscalizado constantemente. Não é incomum você embarcar numa OEM ou mudança de comando e o comandante mandar fazer um levante geral do material patrimonial de cada um e pedir o pronto, porque ele quer a atualização. Isso é muito comum. E está escrito aí, amparado por isso daí. E por último, fiscalizar já foi, produzir os demonstrativos contábeis requeridos por controle interno. Aí, esse demonstrativo contábil é aquele extrato que eu falei. Mensalmente, o fiel de material vai emitir o demonstrativo contábil do mês corrente. Isso vai ficar arquivado na sua comprovação aí. Por quê? Para o controle da própria OEM ou externo. O sistema pode pedir ali para você enviar para algum lugar esse material para saber se está sendo feito de maneira correta. Então, vamos lá. Agora, sobre a estrutura funcional. Agora, é funcional. A gente viu ali genericamente como é que é a dinâmica aí do controle patrimonial. Agora, a gente vai ver a estrutura funcional. Na gestão patrimonial, os militares e servidores civis. Aí, atenção, tá? Que a gente fala de militares e servidores civis, tá? Responsáveis pelo exercício das atividades poderão desempenhar as seguintes funções. Aí, vamos lá. Funções importantes. Aí, toda OEM que tem o controle patrimonial tem que ter isso aí. Ordenador de despesa e ordenador de despesa substituto. Ou seja, geralmente, nas OEMs pequenas, o ordenador de despesa é o próprio comandante, né? Agente fiscal e agente fiscal substituto. Esse agente fiscal, em OEMs pequenas, estou levando sempre por conta OEMs pequenas, é geralmente o imediato. E o gestor de bens patrimoniais, né? E o seu substituto. Vou até apagar aqui, não há necessidade de colocar o seu. Todos eles têm que ter um substituto. Aí, em caso de férias, de ausência, né? Aí, esse gestor de bens patrimoniais, lá na publicação, diz que tem que ser um oficial, tá? Ah, mas eu já vi no OEM que tinha um suboficial, que era o gestor patrimonial. Olha só, não arca. Só que a gente sabe que muitas vezes, por deficiência de pessoal, às vezes, OEMs pequena demais. Às vezes, acontece. Normalmente, quando o pessoal vai botar um praça nessa função aqui, eles mandam uma mensagem pedindo orientação técnica, tá? Não é muito de agarra, não. Você não sai colocando, não. Só que o seguinte, deficiência de material é uma coisa que precisa ser contornada. Não pode ficar sem um... Esse gestor de bens patrimoniais, é o seu OEM, não pode ficar sem. Então, é possível, sim, você encontrar. Não é o que mata, mas é possível, sim. Vamos lá. Gestor patrimonial, gestor de material para fabricação, gestor de material para fornecimento e gestor de material controlado. Isso tudo são materiais existentes em contas específicas, né? Administrador do CISMAT Web, geralmente, é... O FIODMATERIAL, encarregado de incubência, que aí é aquilo que eu falei, né? O encarregado de incubência não é o oficial encarregado do... Do... Da divisão, não. Esse encarregado de incubência é encarregado, por exemplo, Da sala de projeção do auditório. Aí, todo o material que está ali dentro dessa sala é relacionado E essa relação tem um responsável por tudo aquilo que está relacionado. Esse cara responsável, ele é chamado de encarregado de incubência. É praça, não é oficial, é praça. Agentes subordinados. Aí entra nesse contexto aí, o FIODMATERIAL, o FIODMATERIAL, o FIODMATERIAL, o FIODMATERIAL e o FIODMATERIAL. São os paioleiros, né? Então, vamos lá. Encarregado, ó. Ordenador de despesas, ele lida com o encarregado de incubência e o agente fiscal gestor de material. Na cadeia hierárquica, é ordenador de despesas. Aí, no M pequeno, ficaria assim. O comandante, agente fiscal imediato e gestor um oficial. Esse oficial, ele vai coordenar as atividades do FIODMATERIAL, do FIODMATERIAL, do FIODMATERIAL e do FIODMATERIAL. É claro que encarregado de incubência, responde ao ordenador de despesas, tá? E a gente tem o administrador do SismatWeb. Geralmente, esse administrador do SismatWeb é o próprio FIODMATERIAL. Ordenador de despesas ou seu substituto. É toda e qualquer autoridade cujos atos resultem em emissão de empenho. Olha só. Diretamente relacionado ao empenho do ordenador de despesas. Autorização de pagamento, suprimento, despeito de recursos da União, ou pelos quais esta responda, sendo responsável pela gestão patrimonial sua AM. Então, nada de marido, a gente já comentou sobre isso. Na Marinha do Brasil, o ordenador de despesas será o comandante diretor, tá aqui, comandante diretor, ou quem for designado para tal, em conformidade com o disposto de normas sobre a administração financeira. Agente fiscal. Agente fiscal é toda autoridade nomeada para auxiliar o ordenador de despesas, com correspondente, como responsável pelo controle, fiscalização e acompanhamento rotineiro das atividades de execução financeira da gestão patrimonial da OM. Na Marinha, o agente fiscal será o imediato. Já falamos disso aqui, já no Breast Torn aqui anteriormente. Ou quem, por força do dispositivo de regimento interno, deve exercer tal função, ou ainda, aquele que vier a ser expressamente designado em ordem de serviço do comandante diretor, em conformidade com o disposto na SGM 301. Gestor de bens patrimoniais. São os agentes que realizam as tarefas inerentes à gestão patrimonial das OMs e estão estreitamente vinculados ao ordenador de despesas ou seu substituto, na condição de corresponsáveis, observando os seguintes atributos básicos. Os gestores deverão ser investidos nas funções pela ordem de serviço. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Todo mundo que exerce função dentro da estrutura patrimonial é designado por ordem de serviço. Essa ordem de serviço é do comandante, o diretor da OM. Com as seguintes funções. Gestor patrimonial. Responsável pela gestão patrimonial na organização consumidora. Gestor de material para fornecimento. É o responsável pela gestão de material para fornecimento em OM militar de fornecimento. OMF. Gestor de patrimonial de material para fabricação. É o responsável pela gestão de material para fabricação na organização militar prestadora de serviço. na OMF. Gestor de material controlado. É o responsável pela gestão de material controlado na organização militar controladora. OMF. Gestor de bens patrimoniais. Sempre que possível deverá ser aquele que exerce a função de encarregado de visão ou seção responsável pelo controle patrimonial da OM. Esse aqui é um oficial, tá vendo? Carregado de visão. Coisa de oficial. Função de gestor de bens patrimoniais deverá ser exercida preferencialmente, ó. Preferencialmente. Como eu falei anteriormente, ó. Oficial do corpo de interesse da Main. Aí o que vai fazer? Mas eu não tenho oficial do corpo de interesse. Não vai ser um outro oficial. Ah, mas eu não tenho. Eu só tenho um oficial na OM. É o comandante. Pô, aí não tem jeito, né? O comandante vai subir a chifra cama. Aí ele vai acabar botando praça nessa função aí. Mas lembrando. Não é o que marca. Nessa maneira, o camarada vai acabar pedindo orientação técnica ao órgão responsável. Na OMF. Onde não for possível ser atendido e disposto na linha anterior, a função de gestor de bens patrimoniais poderá ser exercida por oficial ou de outro corpo quadro. Ou por servidor civil assemelhado ou ainda por militar de graduação. Ó, tá aqui, ó. Acabei de falar. Gestor patrimonial, poderá ser exercida por oficial. Servidor civil. Tinha esquecido do servidor civil. Ou por militar. Graduação superior a terceiro sargento. Então acaba sendo encarregado de incumbência, né? Também entra nisso aí. Encarregado de incumbência preferencialmente aos sargentos. Fiel de manitimento, final de municiamento. Geralmente você não vê cabra nessa função. Quando vê, tá pegando alguma coisa. Tudo dentro da gestão de material é sempre do sargento pra cima. Aí ele vai meter aqui essa aqui, né? Desde tecnicamente qualificado, designado formalmente pelo comandante diretor. É claro, né? Se você só pode assumir essa função, qualquer função dentro do material, depois de uma ordem de serviço. E da OMF. Quando isso for impossível, poderá ser exercida excepcionalmente por qualquer outro militar ou servidor civil devidamente qualificado, designado formalmente pelo diretor, comandante da OMF. No caso de gestão patrimonial, a habilitação poderá ser obtida mediante aprovação do curso expedito de gestão patrimonial. Então vamos lá. Aqui é o que eu falei. Quem tem que ser? O oficial. O oficial encarregado. Mas aí, devido às deficiências que a gente encontra muito aí, ele dá várias outras opções. Várias outras opções. Isso aqui eu confesso que isso aqui é novidade pra mim, tá? Ele já botou aqui no texto o que já pode. Isso aqui deve ser oriundo de várias consultas técnicas que já botaram na publicação. Que pode ser sim, mas tem que ser devidamente, formalmente qualificado, né? E existe a necessidade da formalização de adesignação por ordem de serviço. No caso de gestão patrimonial, a habilitação... Ah, e tem esse curso aqui, né? Camarada não tem oficial a boa que possa assumir isso daí. Não tem ninguém qualificado, ele pode mandar fazer esse curso. E aí vai habilitar o camarada nesse sentido aí. Eco. As substituições de gestores, mesmo que em caráter eventual, deverão ser suprimidas por seu substituto devidamente designado. Por consequência, são expressamente vedadas as assinaturas nos impedimentos. Não há assinatura no impedimento. Gestor de bens patrimoniais. Se militar, obrigatoriamente, deverá ser mais moderno que o agente fiscal. Aí segue uma relação lógica, né, gente? Olha só, eu tenho um ordenador de despesas, que geralmente é o comandante. O agente fiscal, que geralmente é imediato. Aí eu pego o agente financeiro também, às vezes é imediato também, às vezes ele acumula. Aí eu pego o gestor patrimonial, o camarada mais antigo. Como é que o imediato vai fiscalizar alguém mais antigo que ele? Então, segue aí uma sequência hierárquica, assim, das funções. Onde o gestor patrimonial, o ordenador de despesas é o mais antigo. O que se segue é o agente fiscal, que geralmente acumula o agente financeiro. E, por último, o gestor de material. Aí vem o fiel de material e o fiel de mantimento, de municiamento, o paioleiro. Vem toda essa galera aí, segue uma cadeia hierárquica aí, justamente para manter essa estrutura patrimonial. Então, continuando daqui. Na impossibilidade de atender, do atendimento da antiguidade em relação ao agente financeiro, deverá ficar evidenciada a responsabilidade funcional deste pela execução do registro do Ciaf, por intermédio do documento interno, a ordem interna. Aí é aquela questão aqui, antiguidade funcional, né? Responsabilidade funcional é de uma atividade funcional aí. Que muitos dizem que isso não existe na Marinha, não existe. Está aí, registrado aí. Aqui trata-se de uma atividade funcional. Mas aí não é de agarra, né? Tem um documento interno, tem uma ordem interna que diz, nesse quesito, sobre esse assunto, ele vai ter uma certa precedência funcional aí. Golfo. O gestor de bens patrimoniais, obrigatoriamente, deverá ser mais antigo que os agentes subordinados. Na impossibilidade de atendimento da antiguidade em relação a esses agentes, deverá ficar evidenciada a subordinação funcional do gestor de bens patrimoniais, por intermédio do documento interno. Gente, agora... Daqui por diante, aí você vai falar dessa questão de antiguidade funcional. Assim, às vezes, você tem um camarada a bordo, o camarada trabalhou só 20 anos com gestoria de material. Aí você vai pegar outro camarada que nunca trabalhou com isso. Assim, pelo bem, pelo sucesso da Fânia, às vezes é viável que esse camarada que trabalhou 20 anos de experiência tenha essa precedência funcional aí. Até porque ele vai estar safando todos os outros aí, devido a sua expertise e experiência. Então, não é algo muito esbruxo, não. A gente, enquanto militar, a gente tem uma resistência a entender o funcionamento disso. Mas isso aí é um funcionamento administrativo. E, por último, Considerando que o Ciaf somente admite a existência de um agente financeiro e, bem assim, a este é imputada a responsabilidade pela conformidade de registro da OEM, o acesso dos gestores de bens patrimoniais ao Ciaf ficará restrito a transações de consulta e a emissão de nota de lançamento, documento hábil para registro e movimentação de entrada e saída dos bens da respectiva gestão patrimonial, conforme procedimentos previstos nas instituições para contabilização patrimonial e manual do procedimento contato, disponível na palha da FM, no caminho de gestoria e gestão... Isso aqui é o seguinte, gente, olha só. Sempre que se fala em gestoria de material, Ciaf, assim, é um pouquinho complicado de entender, porque são sistemas cuja operação é restrita. Cada OEM tem o seu número limite aí de operadores de Ciaf. Não é assim de agarra, não. Eu não posso botar 50. Não posso chegar assim, ó, todos os militares na minha OEM são operadores de Ciaf. Não pode, tem um limite para cada um. Até porque esse sistema é do governo federal, não é da marinha. Então, a gente tem um limite. Aí, o que acontece? O responsável pelo lançamento disso tudo aí vai ser o agente financeiro. Porque o sistema é financeiro, vai ser agente financeiro. Mas é ele que faz os lançamentos? Não, não. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei da cadeira, que vai transferir de um setor para o outro. Quando você transfere, você faz uma CP, mas a CP não entra no Ciaf. A CP não entra no Cismat. A CP é só a formalização da necessidade de transferência, algo que te respalde se o procedimento não tiver sido concluído no Ciaf e Cismat. A CP te respalda, mas a CP não regulariza os procedimentos contábeis, patrimoniais relacionados a isso. Então, como é que funciona? Tem uma coisa que a gente chama de nota de lançamento. Toda vez, aí, o Ciaf não enxerga a cadeira, não enxerga a mesa, não enxerga o computador. Ele enxerga dinheiro, enxerga o valor. Ele enxerga R$300, R$400, R$2.000, R$50. É isso que ele enxerga. Então, toda vez que você tira de uma conta R$50 e transfere para outra conta R$50, ele precisa de uma nota de lançamento. Quem vai fazer isso? Não é o agente financeiro. O agente financeiro vai fiscalizar isso, não é agente financeiro. Geralmente, quem vai lançar isso aí é o camarada lá do Cistoque, é o camarada lá do Ciaf, ou do Cismat, que é o material. E por isso que tem aquela comprovação mensal que vai ser apresentada ao agente financeiro e agente fiscal. Precisa entrar nesse mérito? Não. A nota de lançamento, eu estou explicitando aqui só para entendimento, mas não vão questionar isso aí para vocês em pró. Encarregado de incumbência. O encarregado de incumbência é o responsável direto perante o ordenador de despesas pela custódia e conservação dos mesmos materiais que lhes forem confiados, devendo ser designado por ordem de serviço daquele agente responsável. Aí, aquela história que eu falei, encarregado de incumbência, não é o nome encarregado, mas geralmente é um praça, tá? É encarregado daquela incumbência, dos materiais contidos naquele compartimento. Havendo previsão contratual, é possível a designação de militar contratado para prestação de tarefa por tempo certo. Aí, muita gente fala assim, olha só, a TTC não pode assumir esses bens. Pode estar aqui, pode assumir sim, mas é havendo previsão contratual. Ele foi contratado para quê? Ele foi para agente administrativa, por exemplo, ele foi para ser instrutor lá no C&A, não tem sentido, tá? Então, pode, mas tem que ser previsto lá no contrato dele de prestação de tempos de tarefa por tempo certo. Visando a assunção de função de encarregado de incumbência, né? A possibilidade de qualquer militar ou servidor civil exercer essa função visa impedir o acúmulo de incumbência sob a responsabilidade de um mesmo militar ou servidor civil e melhorar o controle dos bens na UEM. Então, geralmente, como a gente sabe que na Marinha, quem assume o cargo de bem é o mais moderno, é o sargento mais moderno do setor, né? Aí, você não tem sargento mais moderno, você só tem civil. Um civil vai assumir a função, só que isso tem que ser devidamente formalizado. Administrador do CISBEM, né? É o agente responsável por cadastrar e acompanhar os usuários da UEM no CISBEM, além de responder perante a DFM, sobretudo, no que diz respeito à utilização do modo administração desse sistema. É a designação dessa função. A designação dessa função é de responsabilidade do comandante do diretor do M. Lá, quando você abre o CISMAT, na realidade, é um sistema completo. O CISMAT, ele tem três abas. Ele tem a aba de administrador, a aba do CISTOC e a aba do CISMAT. Ele se fala assim, pô, mas eu abri e nunca vi. É porque o seu nível de acesso não permite. Tem gente que só vê o CISMAT, tem gente que só vê o CISTOC, tem gente que vê tudo. Então, isso vai depender aí desse direcionamento do nível de acesso. Agentes subordinados. São os militares ou servidores civis assemelhados, designados para auxiliar o gestor de bem patrimonial ou o seu substituto, descentralizando a execução das tarefas de gestão patrimonial. Os agentes subordinados deverão estar devidamente habilitados, qualificados e designados formalmente por ordem de serviço do comandante ou diretor da UEM. A habilitação, essa qualificação, poderá ser obtidas mediante aprovação do curso expedito de gestão patrimonial. Ou seja, existe um curso que promove aí essa qualificação. A possibilidade de qualquer militar ou servidor civil exercer esta função visa a impedir a violação dos princípios de segregação de função e fiscalização em intercone. Eu já falei aqui anteriormente sobre essa segregação aí. Olha só. Eu não posso ser o executor e o fiscalizador. Por isso tem que ser segregado. Por quê? Porque, vamos supor que eu cometa um erro. Geralmente, você cometer o erro, você não vai perceber. Então, se você se autofiscalizar, seus erros vão passar batido. E, ainda assim, se eu for uma pessoa de má índone, eu posso fazer as mutretagens todas aí, que eu estou trabalhando efetivamente com o dinheiro, e eu mesmo vou me fiscalizar e ninguém vai perceber. Então, existe a necessidade da segregação dessas funções para que esse processo esteja uma lisura e também que facilite a fiscalização e, assim, possível identificação de erros. A gestão patrimonial admite os seguintes agentes subordinados. Aí vem, fiel de material, fiel de suprimento e o fiel de armazenagem. A armazenagem a gente conhece como o paioleiro, né? Vamos ver cada um deles. Fiel de material, são os auxiliares diretos do gestor de bens patrimoniais ou seu substituto nas atividades inerentes à gestão dos bens móveis e bens intangíveis. Fiel de suprimento, são auxiliares também do gestor patrimonial e do seu substituto nas atividades de gestão do bens de estoque. E o de armazenagem, são os auxiliares também dos bens patrimoniais no cumprimento das fases de recebimento dos bens imóveis e dos bens de estoque da OEM. Além disso, são responsáveis pelo controle físico dos almoxarifados, os paiois das OEMs e pela distribuição interna do estoque para consumo dos setores apropriados. Aí a gente tem aqui, o fiel de material a gente sabe o que é, o fiel de suprimento é o camarada que lança lá, faz o controle na chegada do setor material e o fiel de armazenagem é o paioleiro. Resumindo, né? Relator de gestão patrimonial. Os aspectos relacionados à definição e designação do relator de gestoria patrimonial estão lá no capítulo 2 da SGM 301. Esse relator deverá efetuar os exames, verificações em conformidade com o disposto na SGM 303, que é justamente a que fala de material. Basicamente, a diferença entre as atribuições inerentes ao agente fiscal e ao relator de gestão patrimonial decorre da periodicidade com que devem ser realizadas verificações e fiscalizações. Enquanto o agente fiscal compete verificar e fiscalizar os atos contábeis inerentes à gestão patrimonial da OEM rotineiramente, rotineiramente é o agente fiscal de forma rotineira. Cabe ao relator de gestão patrimonial fazer a mesma coisa no processo, no momento da prestação de contas de determinado mês. Ou seja, o agente fiscal é uma função fixa, rotineiramente ele vai estar fazendo essa verificação. Mas o relator não. Todo mês pode ser um relator diferente, um camarada designado para fazer essas verificações. O que ele vai verificar? Ele vai verificar as condições patrimoniais, fiscalizando, e os documentos comprovatórios, se eles estão organizados, diferente à fechação de contas do mês que ele foi escalado. Então, em um ano, eu vou ter só um agente, provavelmente só um agente fiscal, mas eu posso ter 12 relatores. Para terminar aqui, deixa eu ver se, é, o próximo eu continuo com a estrutura. Para terminar, funções não acumuláveis. Isso aqui é o som, né? Não acumular função. Então, funções não acumuláveis. A função de gestor de bens patrimoniais, outros estudos, não é acumulável com ordenador de despesa, agente fiscal, agente financeiro, gestor de caixa econômica, não existe mais. Gestor de municiamento, relator de gestão patrimonial, fiel de municiamento, pauleiro de municiamento. Ou seja, ninguém na estrutura do material deve ocupar duas, é, duas funções acumulativas, acumulativas, né? Não posso acumular nenhuma delas com gestor de bens patrimoniais. Função de fiel. A função de fiel de armazenagem não é acumulável com as funções de fiel de suprimento e fiel de material. Isso é muito comum, as pessoas querendo fazer isso. A de armazenagem, ele não pode ser fiel de armazenagem junto com o de material ou de suprimento. A função de agente subordinado não é acumulável com as funções de caixa de economia, gestor de municiamento, fiel de municiamento, paureiro de município. Deverá ser observado o princípio de segregação de funções, de forma que uma mesma pessoa não exerça duas ou mais funções que, por sua natureza, exijam fiscalização entre elas ou se complementem. A gente já falou disso aqui agora. Para o exercício das funções de fiel de material, fiel de suprimento e fiel de armazenagem, somente poderá ser indicado para cada função um único militar, ou seja, não pode um único militar exercer duas dessas três funções. Empregado público ou servidor público civil, ressalvada as hipóteses de acúmulo de funções previstas nessa norma. Para o exercício das funções de fiel de material, fiel de suprimento e fiel de armazenagem, poderão ser indicados ajudantes militares ou seguros civis para cada função, os quais serão considerados também como agentes subordinados, devendo-se observar as restrições quanto ao cúmulo de funções e responsabilidades previstas nessa norma. Aqui eu encerro esse vídeo, primeiro vídeo da unidade de ensino 7. Mas não desliga não, já clica no play, assiste o próximo vídeo para a gente se encerrar. Está quase acabando.